Em Governador Valadares, a Polícia Militar faz rastreamento para prender os criminosos que arrombaram e invadiram o cartório eleitoral situado na Avenida Minas Gerais. A ação criminosa foi registrada durante esta madrugada. Os criminosos teriam entrado pelo portão do estacionamento. Na área, dois ares condicionados quebrados e as peças espalhadas. O cobre dos aparelhos foi levado. Os assaltantes tentaram destruir outros dois equipamentos. Na parede externa da cozinha, marcas dos pés de quem tentou entrar e rompeu o vidro desta janela. Um relógio foi danificado. Nesta outra parede, apenas o suporte do extintor de incêndio, porque o equipamento foi retirado e deixado na área do estacionamento. O coletim de ocorrência. Os militares querem saber quem teve o interesse em arrombar o órgão eleitoral. E para ajudar nos trabalhos, a PM vai buscar imagens de câmeras de segurança. E quaisquer informações sobre a autoria podem ser repassadas pelos canais de denúncias 181 e 190. A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. Segundo o responsável pelo local, já houve outras tentativas de furtos no cartório eleitoral. Já houve tentativas de entrada. A gente tem os equipamentos de segurança que nunca detectaram isso, mas a gente já viu que tentaram entrar, por exemplo, na caixa d'água. Às vezes tentaram entrar na parte posterior do cartório, que só tem realmente coisas que a gente não utiliza mais. Mas a gente não notou nunca que houvesse essa subtração de bens do cartório. Apenas o que a gente vê são destruições. Agora, o órgão tomará outras medidas para reforçar a segurança do local. O contato com a Polícia Militar, o contato com a direção do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, para ver medidas, por exemplo, de vigilância física. Vamos ver o que a direção do TRE vai nos disponibilizar. A Polícia Civil enviou uma equipe para os trabalhos de perícia. Foram feitos os registros fotográficos das áreas acessadas pelos criminosos e análise dos materiais.